Amados, eu, por causa de uns pensamentos, que às vezes a gente tá tão cansado, né? A gente tem tanta coisa pra fazer e às vezes a gente fica tão cansado que às vezes a gente pensa em parar, em parar com várias coisas. Então, surge um louvor, assim, de repente, na sua vida e fala bem assim Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Pois é, amados. O que você faz? Quando a ordem é você continuar Quando a ordem é não vai parar E você tá cansado Você quer parar Você não quer continuar Naquele momento você quer dormir Você quer ficar na mesmice Você não quer mais fazer aquilo Você acha que aquilo não é mais importante Que ninguém mais vai ouvir E que você tá gastando seu tempo à toa Mas aí Deus fala E aquele louvor fica tocando na sua cabeça o tempo todo Você vai pra igreja, né? Pro templo E lá você escuta o tempo todo Deus falando E você tem certeza que Deus fala Você não vai parar Porque a ordem é você Porque a ordem é você atravessar E chegar onde eu quero que você chegue Você não vai parar E aí você entende Que se você parar Vai ser muito pior do que se você continuar Eu já coloquei aqui no canal e vou falar de novo Como Deus me colocou aqui Pra falar Até pras pedras Não quer me ouvir? Não tem problema A minha missão é falar Se o seu coração vai aceitar ou não É você com Deus É você com Deus Porque a minha parte com Deus Já está compreenda É isso que você precisa entender Se Deus tiver É você e Deus E mais ninguém O que Deus tem pra você É você e Deus E mais ninguém A salvação é individual É individual Está na Bíblia A salvação é individual Você vai prestar conta da sua própria vida Vai depender de você Se você vai entrar no céu Ou no inferno Vai depender somente de você Das suas atitudes Do que você faz Então Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado E você vai chegar Você não vai parar Pois esse seu deserto Vai servir de testemunho Para levantar Alguém De novo Você vai salvar pessoas De acordo com o que Deus Te orientar Então vai na fé Porque Deus não erra Se Ele te mandou seguir adiante Por mais que você esteja Cansado Cansado de pessoas Cansado de lutar Cansado de falar Ninguém te ouve Não importa Apenas continue fazendo O que Deus determinou Para que você faça Já é o suficiente Porque Deus estará de longe As pessoas certas Até você Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Amém O que Deus te abençoe 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 O que Deus te abençoe